Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Acúmulo de lixo nas ruas, um problema sério na capital paraense. Saiba quais as implicações legais das atitudes racistas. Mês de festas juninas, os cuidados para evitar acidentes com balões e fogos de artifício. Bruxismo causa dores, desgastes e perda de dentes. Projetos educativos incentivam crianças e jovens à leitura. E no quadro de economia vamos saber como sair e como evitar o endividamento. Hoje é terça-feira, 3 de junho, Nazaré Notícias já está no ar. Na edição de hoje vamos continuar falando de meio ambiente. E na segunda reportagem da série especial, nossa equipe foi às ruas de Belém para ver como a população se comporta diante do acúmulo de lixo que existe em alguns locais da cidade. O cenário não agrada aos olhos e muito menos ao olfato. O lixo nas ruas é uma realidade comum em Belém. Falta de educação, coleta irregular ou os dois. Difícil saber, mas a verdade é que todo mundo se incomoda. Muito sujo, muita imundície, a gente conversa e parece um bicho no meio do urubu. É gato morto, é cachorro morto. Então é uma coisa muito, eu acho assim ruim, porque olha, minha filha mora em Goiânia e eu viajo para lá. É bonita a cidade, é limpa, minha filha mora no subúrbio, assim, parece eu, não é no centro da cidade. Mas olha, os varredores de rua, todos os dias varrem na frente da casa dela, tem a invasão de a gente colocar o lixo amarrado. Não tem esses cachorros rasgando o lixo, jogando gato morto para as pessoas passando no meio. Aqui em Belém. Aqui é muito, muito porco, muito imundície aqui. Quanto mais nos afastamos do centro, a situação piora. Em algumas ruas é difícil até transitar. As pessoas jogam muito lixo, coisas que não devem jogar, às vezes não é nem o diferente. Às vezes as próprias pessoas que pagam, as pessoas só vêm jogar lixo aqui dentro da feira. Todo dia o nosso prefeito manda a gente que está tudo isso daqui. Aí chove, o pessoal vem jogar lixo, o resto. Não aguento passar aqui nessa rua. É demais. Não só aqui, em muitas ruas do nosso bairro, da nossa comunidade, é muito... Você nem passa direito. Você tem que passar correndo. Próximo a feiras e mercados, o agravante é maior. Nós estamos aqui em frente ao complexo do Jurunas. Por aqui, a situação relacionada ao despejo regular de lixo é bem evidente. Diariamente, comerciantes e feirantes produzem uma quantidade enorme de lixo. O problema é que eles não têm um local adequado para, no final do dia, despejar este material. Os garis até tentam amenizar, mas a quantidade de lixo é grande. O jeito para este grupo de amigos é conviver aqui, no meio do lixo. Eu não moro, mas não vou lhe fazer nada, né, meu amor? É obrigado a gente estar aqui, gente. Não tem que ficar no sal, não adianta. Tem que ficar aqui. As pessoas reconhecem que o acúmulo de lixo atrai insetos e prolifera doenças. É muito ruim, porque atrai insetos, doenças, tudo o que não presta, né, acontece. Onde tem muito lixo. Alguns preferem colocar a culpa no poder público. Lixo já o quê? Um tempão, quase uma semana já, esse lixo todinho aí. O caminhão passa e nem... Quer dizer, é complicado para o senhor que fica perto do lixo, as pessoas frequentam... Porque eu moro aqui, eu moro bem aí, eu moro aí, a gente convive nesse meio da mesma coisa. No final, todos ficam indignados. Tudo é em geral. Aqui tem um contêiner para botar o lixo aqui, de um lugar ou do outro. Não tem um contêiner para botar aqui a vala, que é toda entupida de lixo. E a gente vive aqui, a língua. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre a economia. A cada semana, ele procura abordar um tema diferente. E o tema de hoje será como evitar as dívidas e sair do endividamento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Olha, em 2013, o Banco Central registrou um índice de 7,5% de endividamento. Pedro, é um índice alto da população brasileira. O que a gente pode entender como as causas desse índice de endividamento? Olha, as causas, elas não são tantas assim. Elas são poucas e facilmente identificáveis. Uma delas, que é a mais antiga, é que o brasileiro, ele não tem educação financeira. Não é da nossa cultura, é ensinar nas escolas, ensinar nas próprias famílias como gerir o dinheiro. Desde a mesada do filho até o adolescente, a gente não tem esse costume. Então, isso é um problema. Só que antes, o brasileiro tinha um problema também de renda. Então, ele não tinha controle, mas ele não tinha nem acesso ao dinheiro, muito menos acesso ao crédito. De uns anos para cá, o brasileiro, ele subiu socialmente, a massa toda brasileira. Então, muita gente entrou no mercado consumidor, eram pessoas que não conseguiam consumir praticamente nada. Então, elas tiveram dinheiro e tiveram acesso a crédito. Crédito muito fácil e, a meu ver, dado de forma irresponsável para as instituições financeiras, até por incentivo de governo. Então, o que é que aconteceu? As pessoas que não tinham a educação financeira, não sabiam como lidar com dinheiro e com crédito, passaram de uma hora para outra a poder comprar tudo o que queriam. E mais do que isso, não é simplesmente o que queriam, eram coisas que precisavam. A população precisava comprar geladeira, fogão, televisão. Coisas básicas que, para quem tem, não parecem tão importantes assim. Então, essas pessoas vieram entrando no endividamento, por puro descontrole mesmo. Certo. Pedro, antes da gente continuar essa conversa, eu quero lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você já sabe, liga, diz a sua pergunta, a sua dúvida e o Pedro responde aqui ao vivo. Agora, Pedro, esses mecanismos que facilitam que as pessoas tenham bens duráveis, de necessidade, como você citou, geladeira, fogão, etc., também acabam sendo, em alguns casos, armadilhas para o consumidor cair justamente nesse endividamento. É muito difícil, não é, gente? Nós temos que nos colocar na pele de quem está endividado. A pessoa não entrou no endividamento, pelo menos a grande maioria, não se torna um devedor, simplesmente porque decidiu. Eu decidi ser um devedor, não vou pagar, vou ter meu nome sujo, vou ter restrições. Não é uma decisão. Isso, na verdade, é consequência desses fatores que nós falamos. O que acontece? Imagine uma pessoa que precisa geladeira, fogão, cama para o filho, pintar a casa, ajeitar uma pia para lavar uma louça. Ela precisa de tudo isso. De uma hora para outra, ela que não tem muito acesso ao crédito e não sabe como lidar com o dinheiro, começa a receber ofertas do dinheiro fácil, pague facilmente, pague em 50 vezes, pague em 60 vezes. Cartões de crédito, né? Todo mundo entregando. Na verdade, as instituições financeiras brigando entre elas para ver quem entrega mais dinheiro. Você tem uma ideia? Tem banco público no Brasil que em fevereiro começa a anunciar nos caixas eletrônicos antecipação do 13º. Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande. A meu ver, deveria ser proibido você pegar. Porque quem faz uma antecipação do 13º, provavelmente, não é uma pessoa que tem as finanças estabilizadas. E, provavelmente, se ela não tem essas finanças estabilizadas, ela não tem conhecimento de mercado, de juros. Ela nem sabe o que está fazendo. Ela vê aquela facilidade e contrata em fevereiro para receber um dinheiro que ela talvez venha a ter direito. Porque ela pode ser demitida no meio do caminho. Então, quer dizer, a gente vê que é uma gama muito forte de opções, com uma mídia em cima, oferecendo, e em cima do consumidor, que nesse caso, ele realmente é o mais fraco. Agora, uma vez endividado, eu preciso resolver o problema, não é, Pedro? Agora, a gente já recebeu uma pergunta do Dagoberto, do bairro do Guamá. Ele diz o seguinte, fez um empréstimo e já está com duas parcelas atrasadas. Ele quer saber qual é o primeiro passo, o que ele tem que fazer. Olha, a primeira coisa, Dagoberto, é... A primeira, lamentavelmente você não fez, mas o ideal é, antes de atrasar a primeira, você buscar, vá atrás do seu credor. Você ainda pode fazer isso, até bom. Você vai atrás e mostra, não tenho condições de pagar. Vamos tentar renegociar. Isso é muito melhor do que você esperar ser procurado pela instituição. Quando a instituição procura quem está devendo, ela já vem partindo do pressuposto que aquela pessoa não quer pagar, o que nem sempre é fato, mas é o que ela não conhece, ela não está ali na casa do devedor. Então, ela imagina, bom, ele não quer me pagar, eu vou pressionar. Se quem está devendo procura, o primeiro passo é procurar e tentar renegociar, e veja bem, renegociar dentro do que ela pode pagar, Primeiro, é uma demonstração de boa vontade. Segundo, ela pode ajustar as suas finanças, porque não adianta, isso é um erro muito comum. A pessoa, ela renegocia, o bom pagador está devendo, mas ele quer, é uma pessoa honesta, quer pagar. Então, ela acaba aceitando uma proposta naquela necessidade, naquela vontade de pagar o que deve, e acaba assumindo um compromisso que ela, de novo, não vai ter condições de pagar. Então, se vai renegociar, trate essa renegociação como a única renegociação, para encerrar o assunto com aquela instituição. Tá certo, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Marcos? O primeiro voo direto entre Belém e Lisboa será inaugurado hoje no Aeroporto Internacional de Belém. Mais de 6 mil bilhetes já foram vendidos. Os voos serão realizados todas as terças, sextas e domingos. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a viagem terá três frequências semanais e um voo com conexão em Manaus. As viagens de Belém a Lisboa sairão do Aeroporto Internacional de Valdecans às 19h10, chegando à capital portuguesa cerca de 6h45 do dia seguinte. Ao todo, são sete horas de voo. Na volta, os voos partirão de Lisboa às 9h30 da manhã, chegando a Manaus cerca de 13h40. Logo depois, seguem com destino a Belém, onde chegarão às 17h40. O voo inaugural da TAP Portugal acontece hoje aqui em Belém. Os 268 passageiros serão recepcionados a partir das 17h no Aeroporto Internacional de Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Servidores da CEMOB paralisaram hoje as atividades. Com cartazes e carro-som, a categoria fez uma caminhada pelas ruas do centro de Belém em direção à sede da Prefeitura. Segundo o Sindicato dos Servidores das Entidades Públicas Concessionárias do Sistema de Transporte e Tráfego Urbano do município de Belém, a categoria fez uma paralisação há um mês e meio, pedindo gratificação de produtividade. A Prefeitura de Belém recebeu uma comissão de servidores e atendeu alguns pedidos, como a instalação de uma comissão de avaliação de planos de cargos, carreiras e salários. Agora será proibido fumar em lugares fechados e em ambientes coletivos em todo o país. Também fica proibido qualquer tipo de propaganda. O governo publicou um decreto que proíbe o fumo em ambientes fechados. A nova regra de lei anti-fumo começa a valer daqui a 180 dias. Em bares e restaurantes, o fumo só será permitido caso haja ambientes livres com mesas na calçada. Pelas novas regras, o consumo de cigarros, charutos, cachimbos e qualquer outro produto ligado ao fumo será proibido nesses locais. No último sábado, o Ministério da Saúde informou que os fumantes não serão fiscalizados. Todas as responsabilidades serão dos estabelecimentos comerciais. Caso não cumpram a lei, eles podem ser advertidos, multados ou até mesmo interditados. As multas vão de 2 mil a 1 milhão de reais. Fica ainda proibido qualquer tipo de propaganda ligada ao consumo desses produtos. As novas regras também determinam que os produtos devem ficar expostos apenas no interior dos estabelecimentos. O objetivo é diminuir o número de fumantes no país, pois o tabagismo é responsável por 25% das doenças vasculares e 90% dos casos de câncer no pulmão. O plenário do Senado Federal aprovou a proposta que obriga os hospitais e maternidades a fazerem exame em recém-nascidos para avaliar a anatomia da língua, em procedimento também conhecido como teste da linguinha. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado segue para a sanção presidencial. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O propósito do teste é verificar se há necessidade de cirurgia para corrigir possíveis irregularidades na estrutura que liga a parte inferior da língua à boca. O problema é conhecido popularmente como língua presa e pode dificultar na sucção, mastigação e também na fala da criança. O teste é simples, rápido e indolor. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Foi prorrogado até o dia 6 de junho em Macapá, no Amapá, o prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de até 20%. Os valores arrecadados estão superando as expectativas da Prefeitura de Macapá, que prevê 10 milhões de impostos até o final de 2014. Pessoas de baixa renda estão entre as que mais quitaram débitos pendentes de anos anteriores. A partir do fim do prazo com desconto, o contribuinte terá que pagar o valor do IPTU na íntegra, sem qualquer abatimento. Eleições de 2014. No dia 10 de junho, a Justiça Eleitoral inicia o período para a nomeação dos membros das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo turno de votação para as eleições. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que cerca de 2 milhões de pessoas atuem como mesário nas eleições de 2014. Para exercer essa função, é necessário preferencialmente estar na mesma sessão eleitoral, estar em dias com a Justiça Eleitoral e também ter nível superior. Para se cadastrar é muito fácil. Basta procurar o cartório eleitoral do seu município ou então se cadastrar no site do TRE do seu estado ou do Tribunal Superior Eleitoral, que é www.tse.jus.br. A lista com os nomes dos mesários para as eleições de 2014 estará disponível no dia 6 de agosto. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de greve no estado do Maranhão. A greve dos rodoviários de São Luís chega hoje ao 13º dia e oitavo com 100% da frota nas garagens. Ontem, em Assembleia, os trabalhadores decidiram manter 100% da frota de ônibus parada, mesmo após decisão da Justiça do Trabalho, determinando a circulação de 70% dos coletivos. O Tribunal Regional do Trabalho decretou a ilegalidade da greve. A decisão atende a um pedido da Prefeitura de São Luís e determina a substituição temporária dos motoristas, cobradores e fiscais que estejam em greve sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A greve começou no dia 22 de maio. E agora vamos falar de combate ao racismo. Ultimamente, temos acompanhado diversos episódios envolvendo atitudes racistas. Nossa equipe de reportagem foi saber quais as implicações legais deste tipo de comportamento. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Esses são os artigos 1º e 7º, respectivamente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como princípio a igualdade, mas que está sendo desrespeitada em todos os espaços da sociedade. O racismo é uma forma de preconceito muito frequente ainda hoje. O crime de racismo está previsto na Lei nº 7.716, de 1989, que este ano está completando 25 anos, e ele consiste no ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. Além disso, a própria legislação também incluiu outras questões que podem ser consideradas como atos de discriminação, e é importante falar isso, que são esses praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, todos esses atos poderiam ser considerados atos de racismo. Este é um crime previsto em lei e que afeta uma coletividade. O racismo está inserido em um conceito amplo que vai além da discriminação pela cor da pele, desrespeito e atitudes de repúdio relacionadas a fatores culturais, religiosos, regionais e de orientação sexual, também apresentam caráter discriminatório e devem ser denunciadas. Qualquer atitude que tenha por intenção de desprezar, diminuir, ofender outra pessoa em decorrência da sua raça, da sua cor ou da sua etnia, pode ser considerado um ato de racismo. Então, se eu falo com uma pessoa ou com uma coletividade de pessoas com o intuito de desprezá-la em decorrência da sua aparência, do que a gente chama de fenótipo, daquilo que a pessoa aparenta para a sociedade, isso pode ser caracterizado como um crime de racismo. Tem que haver a intenção da pessoa ao se dirigir para uma outra pessoa, para uma coletividade, o intuito de diminuir, de menosprezar, de maltratar aquela pessoa em decorrência da sua cor ou da sua raça, da sua etnia, da sua preferência religiosa. As práticas de cônio racista têm sido combatidas de diferentes maneiras hoje no Brasil. O Estado, nas últimas décadas, teve um crescimento, sim, de uma preocupação muito em decorrência da militância, dos grupos em favor do combate ao racismo. Aqui no Estado do Pará, nós temos o Centro de Defesa do Negro no Pará, a Sociedade Paráense de Defesa dos Direitos Humanos, que foram duas instituições que lutaram bravamente durante todos esses anos para que essas políticas públicas saíssem do papel e se tornassem efetivas. E você tem aí a Lei de Cotas, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, você tem agora, em tramitação, uma legislação que quer garantir cotas em concurso público. Então, isso é, sim, um avanço. Mas é preciso que se perceba que esses avanços precisam ser acompanhados de uma análise social. Como eu falei, essas duas questões, Estado e sociedade, elas precisam estar unidas. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados para evitar acidentes com fogos de artifício, bruxismo causadores de desgastes e perda de dentes, projetos educativos incentivam crianças e jovens à leitura. E voltaremos a falar sobre como evitar e sair do endividamento. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí! E voltamos com o Nazaré Notícias, continuando falando sobre endividamento com Pedro Loureiro e Patrícia Nascimento. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. No primeiro bloco, nós falávamos sobre como evitar que o endividamento fique muito grande, não é, Pedro? Mas existem alguns cuidados que são necessários serem tomados na hora em que vai se fazer uma renegociação, por exemplo, de juros, quando essa dívida já é grande, né? Que cuidados são esses que precisam ser olhados nesses contratos de renegociação? Olha, tem uma coisa que, para começar, o primeiro ponto que o devedor tem que ter na cabeça. De um lado, ele quer pagar, mas do outro tem uma instituição financeira querendo receber. Ou seja, ele tem que entender, por mais que a instituição seja forte, mais forte que ele, ela quer e precisa receber. Então, ele tem uma certa força, vamos dizer assim. Então, ele tem um poder de negociação. Não é só, ele não deve, primeiro, chegar e aceitar qualquer proposta. Porque o banco nenhum vai fazer uma proposta magnífica para o devedor. Não vai. Vai fazer uma boa proposta para o próprio banco. Se ele aceitar, aceitou. Então, em primeiro lugar, ele tem que ter consciência que ele tem força na negociação. Segundo, não aceite aquela proposta de, não, você paga tantas vezes X reais por mês. Não, peça aquilo discriminado. O que está, o que tem ali, tem juros, tem mais juros. Ele pegou a sua dívida anterior, digamos, a pessoa devia, vamos dar um exemplo, mil reais dos quais 700 eram juros. Peça um desconto nos juros, fique só com o principal. Por exemplo, se eram mil, 300 de juros, 700 do principal. Pegue esses 700 e acrescente novos juros. Isso é justo. Mas não é justo que você pegue todo aquele bolo que reúne o principal e juros e coloque mais juros em cima. Então, peça aquilo discriminado e não assine. Eu digo logo isso, não assine. Leve para casa aquela proposta, pense um, pense dois dias, converse com a esposa, com o marido. Vejam se dá para assumir aquela dívida mesmo. Se não der, volte à instituição e negocie de novo. Faça de uma forma que aquela negociação, ela realmente seja única. Você não precisa voltar de novo lá na frente. Ok. Antes da gente continuar, Pedro, eu quero lembrar, você que está em casa, que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Agora, Pedro, existe algum tipo de regulamentação a qual os consumidores endividados podem recorrer nesse momento de fazer a renegociação? Ou essa renegociação fica realmente a cargo da financiadora, da empresa financeira e do cliente? Não, existe. O melhor caminho sempre, é o seguinte, muita gente vai ao Procon, que é um órgão excelente que ajuda muito. Mas mercado financeiro, normalmente, você tem que buscar o quê? Busque ajuda no Banco Central. O Banco Central, de fato, ele ajuda. É um órgão que é muito grande, as pessoas têm medo, porque eu ouvi falar de inflação, mas ele tem esse lado e ele dá um apoio muito grande. Então, existe uma legislação que o Procon pode orientar e que o Banco Central também pode orientar. É muito importante que o consumidor saiba os seus direitos, que se não ele vai sempre, coitado, achando que está errado. Ele está errado porque, de fato, ele está devendo culpa de terceiro, seja lá de quem for a culpa, ele está errado, se ele está devendo. Então, ele entra muito fragilizado nessa negociação. E o Banco Central, sim, ele auxilia. Tem várias unidades do Banco Central no Brasil, não são todas as capitais. No Norte, eu sei, Belém tem, mas, por exemplo, Fortaleza, no Ceará, já tem. Tem vários lugares. Ele pode procurar o Banco Central, tanto por e-mail como pessoalmente. E eles dão uma orientação bem consistente, dependendo do tipo da dívida. Porque a legislação, claro, ela é uma só, mas ela vai se ajustar ao que foi negociado. É um cartão de crédito, é um carro, é uma casa. Aí tem algumas legislações específicas. A gente pode dizer que o devedor tem direitos, Pedro? Tem, tem direitos, sim. Se não, nós estaríamos como na Idade Média, que o devedor pagava com a vida uma dívida. Não existe isso, não. Ele tem direito e, principalmente, aquele devedor que fez a dívida e não conseguiu honrar. Porque nós sabemos que é possível que alguém faça uma dívida já com a intenção de não pagar. Mas isso é uma minoria. Então, se o devedor, ele deve, ele assume que deve e quer negociar condições que ele pode suportar aquele parcelamento daí para frente, ele tem direito, sim. E ele tem que entender que ele é o lado mais fraco, sim. Mas ele não é um lado sem força. Ele tem que buscar. É Banco Central, é Procon, seja lá quem for, mas existe uma forma dele também ter os seus desejos também fazerem parte dessa negociação. Só para finalizar, a dica mesmo é se planejar, né, Pedro? E não gastar mais do que pode pagar. Pois é, fazer a conta. Um exemplo muito claro é, quando a pessoa compra um carro, ela vê o valor da parcela e diz, cabe no meu bolso, mas esquece de ver IPVA, gasolina, manutenção, seguro, garagem, uma série de coisas que envolvem. Quando vê, não consegue pagar. E muitas vezes já está pagando no quinto, sexto ano, um carro que já ficou velho, que já nem vale mais a dívida para frente. Planejamento. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui. A gente lembra você de casa, que na próxima terça-feira o Pedro Loureiro estará novamente conosco falando de um outro tema de economia. Se você quiser sugerir temas ou dizer alguma pergunta que ainda ficou pendente, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Na noite de ontem, os jornalistas paraenses foram homenageados pelo Banco da Amazônia. Os profissionais da imprensa de vários veículos de comunicação receberam o Prêmio Destaque 2014. Uma das homenageadas foi a jornalista Tereza Marques, atualmente editora multimídia da TV Nazaré. O tema da premiação deste ano foi esporte. Tereza recebeu o Prêmio Destaque 2014 por uma reportagem que mostra a experiência de crianças com a natação. O esporte na infância e na adolescência, antes de tudo, deve ser um prazer, uma brincadeira. É o momento de encontrar amigos, se divertir, criar maços afetivos. O jantar de entrega da premiação é oferecido há vários anos à imprensa do Estado. A iniciativa é uma forma de evidenciar o trabalho dos jornalistas, que é de produzir informação e sua relevância social. A abertura do evento foi feita pelo presidente do Banco da Amazônia, Valmir Rossi. Ele conheceu a importância da imprensa, de fazer com que a homenagem seja muito mais do que um gesto corporativo, e sim um gesto de cidadania, que nós do Banco da Amazônia, pelo oitavo ano seguido, recebemos a cada um de vocês para juntos, comemorados e celebrados. A premiada da TV Nazaré, Tereza Marques, já atuou como produtora e repórter. Parabéns à jornalista Tereza Marques pelo prêmio 2014 do Banco da Amazônia. As inscrições para a oficina de brinquedos de Meriti estão abertas até o dia 9 de junho, na sede da Fundação Curro Velho, no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. A oficina ocorre entre os dias 10 de junho e 4 de julho e será ministrada pelo artesão e arte educador João Gomes. Os alunos poderão aprender sobre a origem do Meriti, sobre propriedades e as melhores formas de utilizar o produto. A fundação oferece mais de 80 opções de atividades nas áreas de artes cênicas, musicais, visuais e verbal. Estamos entrando no período de festas juninas, que além de quadrilhas e comidas típicas, trazem a tradição de soltar fogos de artifícios, bombinhas e estalíneos. O Corpo de Bombeiros alerta que é preciso tomar cuidado para evitar acidentes com estes artefatos. Por ano, no Brasil, o Ministério da Saúde estima que ocorram cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras. As principais vítimas estão na faixa de 3 a 12 anos de idade. E neste período que se intensificam as brincadeiras com fogos juninos, a preocupação é maior. Os bombeiros alertam que é preciso ficar atento às recomendações de segurança de cada produto. Os fogos são classificados em 4 categorias, nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1, que justamente são os estalíneos, o chuveirinho, esse é permitido por criança. Mesmo assim, eles também ainda possuem riscos de acidentes, explosão, acidentes que atingem a vista. Então, não deve ser direcionado para os olhos. E áreas que têm o material combustível próximo também não deve ser utilizado, mesmo sendo o risco 1, que é o mais leve. O risco 2, 3 e 4, eles têm que ser manipulados somente por adulto, não pode ser por criança. Esses números, eles têm que ser identificados na própria embalagem do produto. Então, ao adquirir um produto desse, antes de adquirir, é bom que leia o rótulo e a orientação do fabricante. Soltar fogos, bombinhas ou estalinhos fazem parte da tradição das festas juninas. O problema é a quantidade de acidentes envolvendo esses artefatos. Durante o período de festas juninas, aumenta em pelo menos 50% a quantidade de pacientes atendidos com queimaduras em hospitais públicos de todo o Brasil. Para prevenir a população, no Pará, o Corpo de Bombeiros lança uma cartilha com orientações. Além dos locais e festas, os locais também que vendem esse tipo de artifício, os fogos, eles também são fiscalizados, vistoriados. E se eles estiverem com toda a parte legal, aí nós habilitamos eles, mas senão os ambientes são fechados. Agora, quanto aos fogos, a fiscalização cabe ao Exército. Em Marapani, no nordeste do Pará, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será 24 graus e a máxima 26 graus. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29 graus. Em Barra da Corda, no Maranhão, o tempo também será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. E agora vamos falar sobre a febre afitosa. O Pará, aliás, o estado do Pará recebeu reconhecimento oficial de área 100% livre de febre afitosa. A certificação foi concedida na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este reconhecimento pode abrir mercado para a economia paraense. Isto porque a carne ocupa o segundo lugar na composição do produto interno bruto aqui no Pará. E a principal atividade é a pecuária em todos os municípios do estado. Com este reconhecimento de 100% livre da febre afitosa, as 6 milhões de cabeças de gado espalhadas pelo Pará estão credenciadas para ganhar o mercado internacional. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora o assunto é educação. Desde 2006, os números de estudantes do ensino médio que estão atrasados no ano escolar têm sofrido queda. Os dados são do Censo Escolar do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. A porcentagem dos alunos atrasados passou de 46% em 2006 para 29,5% em 2013. A taxa de distorção entre a idade e a série corresponde aos estudantes com pelo menos dois anos de atraso escolar. Nas escolas públicas, os valores passaram de 50% em 2006 para 32,7% no ano passado. Já nas escolas particulares, os valores foram de 11% e hoje estão em 7%. De acordo com a pesquisa, as regiões que tiveram os maiores percentuais foram norte e nordeste, principalmente nas escolas consideradas rurais. E ainda falando sobre a pesquisa do INEP, o ensino médio no Pará tem o maior número de estudantes com atraso de mais de dois anos nas séries escolares, com 57,3% das matrículas. Esse percentual inclui escolas públicas urbanas e rurais. Considerando apenas as escolas rurais, são 60,3% dos alunos com idade além da média escolar. Do total de escolas estaduais, 695 são urbanas e 222 rurais. E agora vamos falar de saúde. O ato de apertar os dentes ou rangelos pode caracterizar o bruxismo, uma hiperatividade muscular que pode causar dores, desgastes e até mesmo a perda dos dentes. A correria diária, as preocupações, o estresse, são fatores que podem levar ao desenvolvimento do bruxismo, que se caracteriza pelo travar ou ranger dos dentes. O bruxismo é uma hiperatividade muscular que vem a nível de sistema nervoso central, que pode ser de dois tipos, o cêntrico e o excêntrico. O cêntrico é o apertamento dentário e o excêntrico é o ranger de dentes. Algumas pessoas podem ranger ou apertar os dentes sem que percebam. Essa prática provoca dores e outros problemas de saúde. Uma das evidências é o desgaste dentário. Mas também tem aquele tipo de pessoa que não tem o desgaste, mas tem dor muscular. Então a dor muscular leva o paciente ao tratamento. Quando a gente faz o exame, a gente pergunta para o paciente, você aperta o dente à noite, você sente que você range o dente? Aí a pessoa fala assim, não, eu não faço isso, só se for dormindo. E a gente pede para a pessoa começar a se observar no dia a dia. Quando ela começa a se observar, a prestar atenção nos dentes, ela começa a ver que ela faz isso, quando ela está muito concentrada, quando ela está estressada. Então esse autocontrole precisa existir para o tratamento do bruxismo. O bruxismo não é um transtorno perigoso. No entanto, pode causar danos permanentes aos dentes e dor desconfortável na mandíbula, na cabeça e no ouvido. É comum tanto na infância quanto na fase adulta. Geralmente, se alguém da família tem bruxismo, alguém pode desenvolver o bruxismo. Mas está muito relacionado ao estado emocional, ou seja, ao estresse. O bruxismo não tem cura. As metas de tratamento são reduzir a dor, evitar dano permanente aos dentes e reduzir o travamento ao máximo. O controle é a nível de placa, porque o bruxismo pode ser dito como distúrbio do sono. Ocorre também durante o sono. A gente faz o tratamento através de uma placa que protege os dentes. Essa placa é colocada no paciente, é pedido para ele usar durante a noite e precisa fazer ajuste. Porque a cada mês, a cada semana, a superfície da placa muda. Porque se o paciente range, ele vai desgastar, porque vai havendo acomodação da mandíbula e dos dentes de acordo com o ranger. A dor também pode ser tratada com termoterapia, ou seja, bolsa de água quente, relaxamento muscular através da fisioterapia. Então, assim, na verdade, não tem cura. Precisa-se de um controle. E vai ter época da nossa vida que a gente vai estar rangendo mais, vai estar sentindo mais os sintomas, e época que vai estar sentindo menos. Existem pessoas que dizem assim, ah, eu rangia e não ranjo mais. Mas é difícil, muito difícil. E agora vamos falar de educação e cidadania. Um espaço dentro do bairro do Guamá, em Belém, desenvolve projetos educativos com crianças e jovens, através do incentivo à leitura. Uma vez, a dona Mata Lagata, ela saiu do Guilhara, onde morava, para conhecer o mundo. Olha aqui a dona Mata. Uma vez, a dona Lagata estava vendo bem curto, e ela deu uma mordida, e ela disse, isso não serve para comer. Uma biblioteca fora do comum. O silêncio aqui dá espaço à curiosidade. Eles ainda não sabem ler, mas a intimidade com os livros impressiona. Essas crianças fazem parte de um projeto de incentivo à leitura, desenvolvido no espaço cultural Nossa Biblioteca, no bairro do Guamá, em Belém. Uma biblioteca comunitária, que já existe aqui no bairro há mais de 36 anos, sempre trabalhou e incentivou a leitura. Que a gente entende que, a partir do momento que a pessoa consegue ler, e entende o que ela está lendo, ela pode progredir melhor, tanto no estudo, na vida dela, no dia a dia. Neste espaço, as crianças têm contato com os livros, e mesmo não sabendo ler, conhecem as histórias através da mediação. Cláudia é bióloga, mas aqui, ela exerce a função de mediadora de leitura. A gente faz a leitura para as crianças, mostrando que é perfeitamente possível uma criança que não sabe ler, está tendo acesso, a gente ensina os cuidados com os livros para elas, e a partir daí a gente vai fazendo com que ela desenvolva o gosto pela leitura. Jaqueline frequenta o espaço há três anos, conheceu a biblioteca por convite de Marta, e hoje reconhece a importância que a leitura ganhou na sua vida. Com a leitura fica tudo mais fácil? É, fica muito mais fácil, porque antes de estudar lá no Barão, eu ficava, às vezes, dificuldade de fazer minhas coisas, deveres, assim. A partir de sete anos, as crianças, para trabalhar o círculo de leitura, que vai de sete até vinte e nove anos, trabalhamos o círculo de leitura, que é de quinze em quinze dia no sábado, onde a criança vem para cá e é atendida por dois educadores. Ela leva esse livro para casa, lê, que a intenção é que ela leia junto com a família, que ela faça com que a família leia também, e depois ela volta e comenta sobre esse livro entre os colegas. Só que ela tem que ler todo o livro, mas quando ela vem falar para o colega, ela não tem que ler todo, ela tem que fazer com que o colega queira ler o livro dela. Desperte no colega essa vontade de ler, porque foi interessante para ela. O espaço é da comunidade, atende a população do bairro do Guamá, realiza um importante trabalho social. Quem quiser, também pode ajudar. Precisa de pessoas que doem livro, livro de literatura, precisamos de mais voluntários, porque no sábado nós estamos com pouco voluntário para atender essas crianças. Dona Marta Lagarde saiu andando pelo jardim, subiu uma enorme montanha. O dado que estava descendo para conhecer o mundo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!